Não perca na TV Belas de 21 a 28 de setembro, PSI Paddle Open 2024. Como é que vocês avaliam este desafio, que vocês venceram estantes? Tente falar no microfone. O jogo foi reído, mas nós levámos a melhor, porque no início entrámos um pouco descontrolados, mas conseguimos mentalizar aquilo que tinham nos dito antes do jogo. Agradecemos as forças que nos deram fora, e foi isto. Nos garantimos a vitória. Qual foi o segredo? Vamos ouvir o seu colega. Qual foi o segredo? O segredo é a educação e persistência, porque se nós não conseguíamos analisar o jogo, não íamos ter essa vitória aqui. Fica ao registro esta vitória bastante importante diante da dupla Ribas e Trindade. Obrigado, boa sorte. Obrigado a nós. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o PSI Paddle Open.